Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Num cantinho do meu peito tem um coração que chora por causa de uma paixão e essa dor não melhora. É uma dorzinha fina que atormenta e apavora, é amor demais, não me deixa em paz, eu suspiro toda hora. Se é que a paixão tem cura, não espero por agora, pois ainda é muito forte e a cada dia piora. É duro ser desprezado por alguém que a gente adora. Bate no meu peito, coração suspeito, que parará qualquer hora. Olá amigos do Brasil Caipira, apreciadores e conhecedores da boa música. Vocês já espiaram um bocadinho, já sabem até quem são nossos convidados e vai conhecer muito mais no decorrer do programa e também escutar umas cantigas que como ninguém, eles sabem compor e cantar, diferente de todo mundo. Estão aqui comigo para o programa de hoje, Zé Mulato e Cassiano. Tudo bom Zé Mulato? Tudo bem Luiz Rocha, é um prazer. Igualmente, eu sei Cassiano. Bom, muito bom. Zé Mulato e Cassiano, o programa de hoje é um especial que a TV Câmara, seus fãs e o Brasil Caipira, a gente está fazendo para vocês, por tudo que vocês representam para a cultura brasileira. Oi, eu agradeço muito em nome da dupla, cara, e em nome de todo o caboclo que canta realmente raiz. Certo. Mas nessa vida, em qualquer profissão, a gente não sustenta a bandeira. Não levanta o masto e põe a bandeira sozinha, né? Eu queria que vocês falassem, tem muito mais gente, mas qual a importância da Zita Carreira e do Carreirinho, do Zé do Campo e do Zé Venâncio e Saulinho na carreira de vocês? É, você lembrou de um time, seleção principal. Nós tivemos, na questão do Zé Venâncio e Saulinho, foi até antes da gente gravar. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos num palco, frente a uma plateia, quando o Zé Venâncio e Saulinho vieram cantar em Brasília. Isso não foi ontem, não. Ah, na Ceilândia, no Principinho. Tem uns dias, hein, Beto? E soube da nossa dupla e convidou a gente para apresentar com ele. Verdade. O Zé do Campo, por ser. Nós devemos essa para o Zé Venâncio e Saulinho. Estão juntos, rapaz, de novo. De novo, graças a Deus. O Zé do Campo, para mim, principalmente, ele foi praticamente um segundo pai. Porque quando eu cheguei de Minas, esse meio veiaco, igual o Galinha que viajou no Balai, ele me achou meio desentrosado no meio do povo e perguntou de onde eu ia e conversei. E eu, nesse tempo, não tinha parente nem aderente aqui de Brasília. E ele me colocou em casa, na casa dele, me deu o maior apoio e me ensinou a cantar de segunda voz. Eu tentei cantar fazendo primeira para ele, porque ele gostava de ver também, né? Mas a minha voz é mais é para baixo. E quando ela sai para cima, é um urro. Ele falou, não, sua voz é mais para a segunda. E foi onde eu comecei e aprendi com ele essas coisas. Sim. E Azita, Carreirinho e Carreirinho? A nossa primeira oportunidade de gravação, né, Cassandra? Foi com eles. A história é o seguinte, eles vinham cantar em Brasília, tanto o Cassiano como eu, fã do Zé Carreirinho e Carreirinho principalmente, e depois que passou a cantar com Azita também, e nós preparamos um repertório para receber, não era porque não tinha pensamento nenhum disso. Para receber os dois aqui, vamos cantar a coisa do Carreirinho, né? E cantamos umas oito modas, foi onde surgiu a oportunidade. Ele procurava uma dupla para fazer um, gravar um repertório do Zé Carreirinho e Carreirinho, e achou que o Carreirinho seria essa ali. Isso aí deu certo. E lá em cima eu bati o palmozão, a gente deu certo. Então tá bom, daqui a pouco nós puxamos outros assuntos. Vamos agradar os fãs de vocês. Composição do Zé Mulato, Estrela da Manhã. Vamos andar para a Estrela. Minha existência não tinha sentido Estava perdido numa solidão Era contra tudo, mágoa e ferido Porque destroçaram o meu coração Tranquei o meu peito, guardei o segredo Porque tinha medo de amar outra vez Turnei minha vida de triste amargura Uma noite escura Uma noite escura que você desfez Estrela da manhã Oh, sublime guia Sua companhia é vital pra mim Os seus raios doidos E pura esplendor Me enchem de amor Sou feliz assim Sou feliz assim Que existisse amor Que tão alto nível Que fosse possível Alguém me amar Mas surgiu você Minha estrela guia Que também sentia O mesmo que eu Cruzou meu caminho Linda e sensual E o meu peito E o meu peito Estrela da manhã Estrela da manhã Oh, sublime guia Sua companhia É vital pra mim Os seus raios doidos E pura esplendor Me enchem de amor Sou feliz assim Zé Mulato e Cassiano Olha, eu já li Já ouvi De outras pessoas Mas eu queria escutar De vocês O que que aconteceu Que vocês ficaram Um prazão Até grande Sem gravar nada É, foi o seguinte Nós cantamos isso Que você já conhece Há bastante tempo Uma música E na época Que começou a surgir O que se chamaram De modernização Que eu acho que Modificar não é Modernizar Aí Vinha com aquele Para apoio E vende hoje É isso aqui Isso aqui Tá fora de Hoje tá E o Cassiano Também é mais duro Que eu às vezes Vou mostrar o seguinte Nós queremos gravar Uma coisa que a gente Gosta Acredita E Modesto e a parte Faz também Portanto Então o senhor Na sua gravação Então Luiz Sempre parece Um grande Modernizar Nós Um dia Teve um fã Que falou assim Eu sou muito fã De vocês Obrigado Ele falou Rapaz Vocês deviam botar Uma banda Umas bailarinas E mudar Essa roupa Falei Uau Você é fã De outro bicho Não é nós Não Então por isso Luiz Ficamos tantos anos Sem gravar Por causa daquela imposição De gravar Coisas O que eles queriam É que não tem nada Contra a música Nenhum Toda música Só de ser música Já tá bom demais Mas o estilo de gente Canta é música Caipira É o que nós somos Então pra esses Que eram contra Se ainda for Azar deles Vamos mostrar pra eles Que deu tempo De você escrever um trem Que talvez Jamais vai escutar Dota Dupla Composição do Zé Mulato Diário do Caipira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está minha raiz Eu hoje quando acordei Fez oração costumeira Antes de tomar café Eu me banhei na cajueira Caminei lá pro curral Pra desleitar a rancheira Parei pra assuntar o canto Doçaria laranjeira Passarinho apaixonado Que tá estupando o magoado A poesia brasileira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está minha raiz Logo depois que almocei Fui descendo a corredeira Ter a ceva de piau No poço da camileira Desco quase todo dia Eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois Desperdiçar é misteira Somos só dois no ranchinho Gosto do peixe fresquinho E aqui não tem geladeira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Podia viver no mato Onde está minha raiz Subi pra apanhar a lenha Beirando a capoeira Observei lá na roça O rastro de uma madeira Onde entrelei os magrelo Pus o baio na costeira Porque amanhã é domingo Quero dar uma carteira Com um pouquinho de sorte Quem sabe ela vai pro corte No baque da catuxíira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Podia viver no mato Onde está minha raiz Tô rematando o serviço Só pego segunda-feira O sol vai rapando o muro E a sombra desce a ladeira Tô feliz e vou pensando Que eu fiz a cruz a cerveira Acabou de ir pra cidade É cair na ratuíra Enfim terminou meu dia É hora da Ave Maria Vou rezar com a companheira Vem, mulato e Cassiano Olha, vocês estão aqui Pra ser homenageado Não é pra ser encurralado Mas se eu fizer alguma pergunta Se você não achar bom Você responde ela do jeito que você quiser A minha vida é um livro aberto Só que às vezes é escrito em chinês Não dá pra compreender Mas... Ó, um dia Você zela demais das suas coisas Das suas cantigas lá Um dia você falou pra mim Ó, Luiz O Baltazar, mas o irmão dele O Martim Regravou uma música a mim E ficou bom Gostei do jeito que eles fizeram Chamei eles E eu chamei Mas até aí vai bom O que eu quero perguntar Procer dois Não preciso dizer o nome também Se não quiser Já teve gente que gravou Cantigas funk E você acha que fizeram Foi estragar Algumas pessoas já fez esse serviço Porque às vezes entusiasma Aprenda todos mais ou menos Infelizmente Mas a gente escuta Eu acho que todo caboclo Que canta música minha Por aí Ou gravando ou não E eu até sou Devo obrigação Porque ele tá ajudando Eu a passar uma mensagem Que sozinho Nós dois talvez Não conseguiríamos passar Então o caso do lugar Quero mostrar Agora de vez em quando Aparecem uns carunchos Mas o caso Com o tempo Ele não vai lapidando Não vai ajeitando Tá bom Respondeu bom Espera só um bocadinho aí Porque tem gente Que quer falar bom De vocês Então convido vocês E a todos Para ouvir o deputado Jovai Arantes Do PTB de Goiás Olha Todo domingo Eu assisto Esse magnífico programa Raiz Da nossa origem E eu goiano Que sou Fico muito feliz Em poder assistir E essa homenagem Importante Que é feita A Zé Mulata e Cassiano Olha São artistas Da mais profunda Qualidade Da mais Da mais importante Qualidade musical E o que é importante Ele fala da nossa raiz Da nossa origem Do nosso sofrimento E da nossa alegria Da alegria do Caipira Porque o Caipira É sempre alegre Com todo sofrimento Com todas as dificuldades Nós estamos sempre Para frente Pensando no bom Pensando no bem É assim que é o Brasil Caipira E um abraço Muito especial Ao Zé Mulata e Cassiano Vocês são especiais Para nós de Goiás Em nome da dupla Nós queremos agradecer O deputado Jovaí Arantes Do PTB de Goiás E volta a falar Com o Zé Mulata e Cassiano Principalmente nessa cantiga Que é do Ser 2 Como surgiu a ideia De fazer essa cantiga A boca de noite É Eu como disse Eu sou muito Eu sou todo rociro Nem que não queira Pode me prender No centro do Rio de Janeiro Dez anos Então eu saio de lá Do mesmo jeito E eu presto muita atenção Nessas coisas O que acontece No entardecer E Foi escrito isso aí Melodia Que o senhor Cassiano está dentro Fortemente E a gente observa O caboclo Quando está Luiz Com a paixão Da gás do Will Paixão é um troço Internacional Não tem Em lugar não O caboclo Passa a noite Qualquer cozinha Que acontece No dia a dia É que fez a gente Escrever isso aí E a nós vai escutar Incandido Tem hora Chega e dá Até dó Doce Se fosse verdade Eu quero mandar Um abração Lá pro meu amigo Tio Medonho Que ele é que falou Zé Você nunca mais Escreva a boca de noite É porque ele Pôs falando do trânsito Com a moda Eu falei Não Mas tem outra Que tem muita coisa Pra se falar Vamos lá Pro seu Medonho Vamos lá Não posso ver O meu padecer Meu coração se contrai Acostumado a sofrer Vida triste Essa minha Eu passo a noite inteirinha Suspirando sem querer A sombra desce do morro Como um fantasma cumprido Ameaçando sem pena Um coração já sofrido Um bando de papagai Fazendo grande alarido Passa por cima do rancho Castigando meu ouvido Voando aos pares juntinhos Cada par vai pro seu ninho Só eu vivo esquecer A primeira estrela brilha Na copa do espigão A saragura três bote Canta lá no ribeirão É hora da ave maria Eu rezo com devoção Pelo menos nessa hora Conforta o meu coração Essa hora é de tristeza Vai dormir a natureza Desperta a minha paixão Desperta a minha paixão Nem sempre aqui foi assim Houve tempo de alegria Tinha amor Tinha viola Na malinda companhia Mas numa cuca de noite Quando a tardinha caía Meu amor se despediu Sem dizer pra onde ir Desde então Vivo chorando Não posso ver o sol marchando Quando vai morrendo Tinha caía Vamos lá Tinha caçiano Agora nós três já chegamos Nessa data aqui Quando você fez essa cantiga Era uma previsão Esses cinquentão? É porque a gente tinha escrito O homem espingado Que virou aquilo tudo Hoje um dia até padre Já pediu aquela moto E aí quando eu for fechando Os cinquenta Eu falei Rapaz tem Eu joguei uma pedra pra cima Disconfio Que eu vou começar a cabecear E por essa que foi feito Cinquentão Pra tentar Burlar mais ou menos E como diz o tal de BGE Que o Brasil já tem Mais da metade Mais ou menos nessa era Vai servir pra muita gente Não vai? Ah vai E você pode pegar carapuça Se amarra debaixo Que é isso que eu puli Então pra todo o Brasil Composição do Zé Molato Cinquentão É faltou os irmãos Faleando no gatilho Mas na próxima vez eu trago Garanto pra você Eles estão firmes aí ainda Pra todos eles Fírio Depois que passa os cinquenta O homem fica treteiro Muitas coisas ele inventa Pra livrar do desespero O trem que era uma pimenta Já não tá mais tão ligeiro Perde a fé na ferramenta E apela pro raizê Mas nem sempre um curador Arranja um amor lá fora Bem longe do seu terreno Quanto mais longe do seu terreno E melhor pra evitar os fuxiqueiro Formiga viva Formiga viva não corto E darai a pera do formigueiro A pera do formigueiro É somente um infatio É somente um infatio É somente um infatio Me disse um velho mineiro Feijão com arroz todo dia Desanima o companheiro Em jogo do maritão E o larai tem que mudar os temperos Trispeza dos cinquentão É notar que o janeiro A cada ano que passa Fica bem mais traiçoeiro Aparece as macacua Ele já fica cabelo Espingarda que era boa Hoje lenca o tempo inteiro Vez em quando sai um tiro O larai Mas não é dos mais certeiros Pelo excesso de uso Não adianta mais armeiro Mas pingarda é condenada Vai pro lixo ou pro ferreiro Antes atirava à toa Basta pra sentir o cheiro Hoje o cano não faz miras Não quer ficar mais mireiro Quando a minhaça subiu O larai A pressão sobe primeiro Que é uma dificuldade Vamos lá, até Cassiano Ainda bem que muita gente Pra entender vai ter que Perseguir o que é ficar linheiro, né? Mas não é à toa Que o povo admira vocês No jeito de cantar E nas coisas que vocês escrevem Que a gente olhando assim Ligeiro Jamais vai pensar Que uma cantiga com esse título É tão boa como essa Apositivo É por causa do tipo do seu sangue Que você fez essa moda Ou é porque o caipira Tá no seu sangue? Não, também tá Aliás, tudo em mim é caipira E até a arma A arma mesmo é que é Mas essa moda É porque o meu sangue É apositivo E eu fui pensando um dia Todos nós temos direito Então a gente pensa Que tudo em tudo Deus está, né? Então pra mim Deus está até no meu sangue Tanta moda que sai aí É a ajuda dele E mandar pro Luiz Faria Rapaz, Luiz Faria É apositivo também E cantador dos melhores Luiz Faria e Silva Neto Então tá bom Apositivo Vamos lá Toda vez que faço moda A passarada gojeia Até as aves noturnas Cantam mais pra lua cheia E a lua agradecida Muito mais ainda A clareira Minha viola afinada Canta em Guarum a sereia E o meu sertão Vai sorrindo Enquanto a gente ponteia Faço parte deste quadro E a sorte me presenteia Sou um filho da natureza Mas me sinto um grão de areia Diante de tanta beleza A minha mente vagueia Por que será que ainda Existe gente que odeia Sabendo o que semeia Sabendo o que ele sinto Só se colhe o que semeia Quem nega que Deus existe É cego e se denordeia Eu sinto a sua presença Em tudo o que me rodeia Do bramido da cascata Do bramido da cascata Ao zumbido da sadeia No ribeirão de água limpa Que no vale serpenteia Até no apositivo Que corre na minha semeia Que corre na minha semeia Se canteia A orquestra da natureza A orquestra da natureza Vem tocar na minha aldeia O rotal canta na mínima E o caburé na colcheia Sei que Deus é sertanejo E a minha fé não bambeia Glória ao pai do meu sertão Na cidade A cruz é feia A cruz é feia Uma homenagem Uma homenagem a um patrimônio nacional A música caipira Tem os grandes homens e mulheres Zé Mulatti Cassiano Representa o que há de mais puro Verdadeiro É uma história de vida É uma história de cultura Que nos dá orgulho Nos enche de prazer E eu tive o prazer De conhecer a música Deles Ouvindo eles Com meus pais Há muitos anos atrás E foi com eles E com outros artistas Que eu aprendi a gostar Amar E ser Um valorizador Desta grande cultura Da música caipira Este programa Da nossa TV Câmara Brasil Caipira Luiz Rocha Valoriza E nos dão O prazer de viver De ser feliz E de amar Aquilo que é Verdadeiro Vocês dois Zé Mulatti Cassiano Merecem O aplauso Do povo brasileiro Nos orgulham Nos enchem De amor E nos inspiram Cada vez mais Acreditar no Brasil Na música E na nossa nação Parabéns Muitos e muitos anos De muita música De muita viola E de muitas vitórias Vocês são Guerreiros Homens Que nos orgulham E orgulham O povo brasileiro Queremos agradecer O deputado João Daniel Do PT De Sergipe E Zé Mulatti Cassiano Você também Quer devolver Um palavreamento Para o homem Que botou Você nas alturas Diz que cantiga Doceza é boa Igual comida Ô deputado A gente agradece Em nome da música Caipira De verdade E principalmente Nós Zé Mulatti Cassiano E o Brasil Caipira Exatamente E ele que ajudou A nossa luta Para criar o dia Da música Caipira Olha É verdade Agradeço a ele A todos envolvidos No trem Um sozinho não faz Que são acontecimentos Mais acontecidos Que precisaram acontecer Nesse país Há tantos anos Está acontecendo agora Graças a Deus Eu conto Agradeço Todo o apoio Que nos deram E estão nos dando E com a benção De Deus Nosso pai É Um abração Ao deputado Daniel Porque A sua coragem Deputado Merece Parabéns Se todo deputado Tivesse coragem De fazer alguma coisa Própria E justa Que pudesse mostrar Sem medo nenhum Era muito bom Parabéns Muito obrigado Ainda bem que ele me assustou Se todo deputado Pensasse fazer alguma coisa Ainda bem que ele completou E agora Então já que você falou Na coragem E no medo Você teve coragem Ou medo Para fazer retirada Bom Eu fico assuntando As coisas Ligando a minha vidinha Lá do interior Que eu sou bem Isso eu já falei Com essa ligação Eu me sinto Um elo de ligação Entre o cidadino E o caipira Quando o caipira Precisa saber Alguma coisa da cidade Eu quero saber Para explicar para ele Quando o cidadino Diga alguma coisa Do sertão Fala comigo Que eu sou Enciclopédia Matuta Então Puxa retirada É isso Chega a hora Que você quer cascar fora E volta para a roça Vamos ver Vamos lá Me recolhi no cantinho Aonde Deus é servido Para fugir da cidade Infestada de bandido Eu batia em retirada Nem precisei planejar A ajuda do pai não falha Para o pobre que trabalha Qualquer lugar É lugar É lugar Viver hoje na cidade É rodear armadilho Nenhum cristão Vou lhe dar Segurança Para a família Então é melhor fugir Antes que o mal Aconteça Só em puro pé Para fora Se arriscar Qualquer hora Uma arma Na cabeça Fugir pra mim Não se trata De nenhuma covardia Tem até rumo Tem até rumo Esta lei Fazendo pote e farinha Confiança Nem pensar Nesta situação Sem nome A justiça Anda tão cerca Que se corre O bicho pega E fica Eu vendi Minha casinha E comprei Um sítiozinho No pé Da serra Geral Construí O meu ranchinho Acho que Essa decisão Eu tomei Na hora certa Pra receber os amigos E se pensar No perigo Durmo De portas Abertas Zé Molato E Cassiano Essa próxima cantiga Eu procurei entender Ela de dois jeitos Mas você é que Diz qual é o jeito certo Dias melhores É você estava desejando Para o Brasil Que está precisando Ou é porque você Passou por um momento Dificultoso E você mesmo Estava precisando Eu deixei Bem assim Mais ou menos claro Porque Eu tive aquele acidente Que ficou conhecido O Brasil inteiro Nós já éramos cinco Hoje somos só três Que é o Leonardo Primeiro lugar Claro Ele torceu Se eu fosse primeiro Então já que é assim Vamos devolver o chumbo Então Leonardo Laerte E doutor Laerte Que é o deputado E eu E eu estive A nuca quebrada Pôr mão furada Fiquei meio Meio zumbi E eu Comecei a ficar Meio deprimido E resolvi dizer Para mim mesmo Com a fé Que a gente tem Peraí Dias melhores Virão Não entrega os pontos Não E também a ideia De dizer para as pessoas E é verdade Que dias melhores Virão A gente tem Sempre que acreditar Que vai melhorar As vezes pergunto Mas será que não vai 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 melhorar Não é possível As vezes não fala Com tanto assim Filho Mas está precisando Mas eu acredito Que vai Eu também Então vamos escutar Essa música Que vai melhorar Os dias de muita gente Não vai Até terminei De escrever essa letra Na mesa de um amigo Que está sumido Não sei o que Que nós fizemos O homem do banco É o Dias Do banco O Dias não tem dias Comigo não Ele está sumido Ele está fugindo Melhorar Não está melhorando Muito não Mas pelo menos Alguns está piorando Um pouco E vou E vou piorar Aí cabe outra Outra indagação Você estava sentado Frente o gerente De um banco Era Se ele liberasse O recurso Os dias melhoravam Também Não É porque Na realidade Ele me apresentou Um menininho Um diazinho Miúdo Aí eu olhei Para o menino Botei a mão na cabeça dele Claro que eu fiz Uma pequena prece Ah gente Dias melhores Virão É o menino Não tem um dia Um outro dia Não estava nessa Comigo Ele sumiu Tá bom Então vamos na moda Mas isso foi Para tentar me animar E já ele ganhei Abraço de pessoas Uma mulher Chegou em mim E falou Olha Eu tinha pensamento Até em suicídio E passei Escutando essa moda Isso me deu um alento Então eu sou muito agradecido Ao pai lá em cima Porque serviu para mim E Para muita gente Graças a Deus E dias melhores virão Gente Nem tudo É provação Uma hora sai vitória também Bora Dias melhores virão Levanta Ergue a cabeça Fica de bem com a vida Não importa o que aconteça Aproveitando os momentos Pois os reveses da vida Nem sempre são sofrimento Dias melhores virão Dias melhores virão E eu nem sonho Que eu nem sonhava Que eu nem sonhava a vencer Mas a esperança renova Em cada amanhã Em cada amanhecer Portanto me acompanha De preferência cantando Quem valoriza a existência Não pode viver com a vida Não pode viver chorando Faça tudo pra sorrir Aproveitando os momentos Pois os reveses da vida Nem sempre são sofrimento Dias melhores virão Serão melhores seus dias Se acaso dormir chorando Sonha com uma alegria O sol nasceu para todos O sol nasceu para todos Sua luz nos vem de graça Se passa o que é bom O que é ruim também passa Portanto me acompanha De preferência cantando Quem valoriza a existência Não pode viver chorando Faça tudo pra sorrir Aproveitando os momentos Pois os reveses da vida Nem sempre são sofrimento Música Música Olha, todas as cantigas dos seis A gente tem que escutar mais de uma vez Eu não me liguei Aquela hora eu não me liguei Pensei que tinha terminado Aí não era como tinha outra coisa pra frente Todas as músicas dos seis A gente tem que escutar muitas vezes Pra poder entender Essa daqui Lapidação Na opinião de vocês Tem muita gente Que precisa ser lapidada Ah é Porque eu creio Com muita segurança Que a gente vai Levando alguma tropeção Descobrindo algum erro Que a consciência Deus plantou a consciência Em cada um de nós E diferente Conforme os trancos Que a gente leva Você vai tirando aquela quininha Que não valia muita coisa E vai ficando só a parte Que vale a pena Então a situação é essa A gente vai perdendo defeitos Jogando fora Quer dizer Pra um dia chegar Ser muito melhor Por isso Nego vai me xingar aí O Jô Do Corinthians Teve uma grande oportunidade De fazer a lapidação Não teve? Então Pra ele Ou quem conhece Transmitir pra ele Composição do Zé Mulato Lapidação É Lapidar pra tirar o defeito Tive olhando um marchadeiro Lapidar uma arueira Tão fino era o capricho Serviço de camiseta Tirando o casqueiro branco O Cerno era de primeira Com o máximo cuidado Pra não deixar que o machado Danificasse a madeira Ali comecei a pensar E comparei conformado Nossa vida de amarguras É um grande aprendizado Das nossas imperfeições Devemos ser lapidados As decepções que temos E o que na vida sofremos São os golpes do machado Nosso pai nos quer perfeitos E com infinita clemência Pra nos guiar pela vida Nos deu uma consciência A noção do bem e do mal E pra fazer a regência Designou um irmão Nosso anjo guardião Pra evitar nossa falência A nossa pobre matéria É o casqueiro sem valor Nossa alma é o zene Com futuro promissor E o machadeiro sagrado É Jesus nosso Senhor Que em sua grande missão De nossa lapidação Ensina somente O amor É o casqueiro sem valor 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 Enquanto vocês esfriam Aguera um bocadinho Mais um fã De vocês agora Doutra região do Brasil E quer mandar um recadinho Para vocês É o deputado Evair Vieira de Mello Do PV do Espírito Santo Olá Meu querido povo Brasileiro Que está nos assistindo Pela TV Câmara Programa Brasil Caipira Do nosso amigo Luiz Rocha A verdade é de um agradecimento Pela homenagem Que vocês estão fazendo Ao Zé Mulato e Cassiano As músicas O Homem e Espingarda O Meu Céu São sucessos Que cantam-se em todo O território nacional Essa dupla Quando canta essa música Preserva as tradições Dos valores Do povo do rural brasileiro Contando as suas histórias As suas dificuldades O povo que pelo trabalho Principalmente ligado A agricultura A produção de alimento Tem feito a dignidade Desse país Por isso Justa essa homenagem A Zé Mulato e Cassiano Duas expressões Da música Caipira brasileira Que alegra Os nossos rádios Pela manhã Que toca nos encontros Do nosso país Parabéns a vocês E que a TV Câmara A Luiz Rocha Possa cada dia mais Através do seu programa Preservar esses valores Recuperar a história E um povo que recupera A sua história Com certeza Tem um futuro brilhante Parabéns Zé Mulato e Cassiano Por nos encher de alegria Com suas músicas Com seus versos E com as poesias Que encantam Os nossos ouvidos Obrigado ao deputado Evaí Vieira de Mello Do PV Do Espírito Santo E agora Zé Mulato e Cassiano Vocês agradecem Os fãs Os amigos De quem vocês quiser E a lembrar Agradecer ao deputado Também né Evaí Vieira de Mello Do Espírito Santo Ele está lá Justamente no lugar Que a Viola está Graças a Deus Indo muito bem Obrigado Obrigado E quem mais? Olha rapaz A gente tem que agradecer Tanta gente Abaixo de Deus É claro Né Nós temos Uma ajuda forte Tivemos do nosso amigo O churrasco O churrasco Que é o Vanderli Lá de Buriti de Minas É verdade Aquele ano No tempo A gente não tinha dinheiro Nem por um ano Para carregar a Viola Ele trabalhava de táxi Carregava ele para lá Levava na hora de programa Esperava o programa Então o churrasco Você mora no nosso coração E nós temos Grande Afeição O Rogério Lá em Eles conhecem o Rogério do táxi É O Rogério lá em Goiânia Também nos ajudou Assim Fora de sério É isso aí na verdade Luiz Para agradecer a todos Fica cumprido demais Não dá né Então a gente Vai ficar em cima Marame Corococoro E tal Agora Eu posso dizer o seguinte Os que nos deram força Desde o começo Né Obrigado Os que também Tentaram modernizar nós E atrapalhar também Obrigado também Catamos nós Essa opinião minha Toda dupla de violeiro A quem tiver na ideia De ser violeiro um dia Eu acho que deve escutar Pelo menos uma vez por dia Essa moda de viola Para mim É uma perfeição O que vocês fizeram Nessa moda Muito obrigado Estou dizendo mais nada Violeiro Violeiro Viola pode chorar Mas este o seu som não muda Vou agradecer a Deus Preciso da sua ajuda Ai, ai, ai É pra mim um dom de Deus Cantar moda de viola Isso o dinheiro não compra E nem se aprende na escola Quem nasce pra ser violeiro É um privilegiado No tapinha da partira Ele já grita entoado E se amanhã sentar Na cantiga de Ninar Ela pode observar Que ele chora doetado Violeiro é escolhido Muito antes de nascer Ele vem com a missão Cantar é o seu dever Nesse dom maravilhoso Muito cedo ele descobre Que alegrar seu semelhante É um sentimento nobre Pode ver que um cantador Quando canta por amor Não faz distinção de cor Nem de rico e nem de pobre Não devemos ter orgulho Com que Deus nos deu de graça Basta um pouco de egoísmo E o dom vira fumaça Deus criou pro ser humano Em perfeita harmonia Bom violeiro se conhece Pela sua poesia Tem que ter bons pensamentos Pra expressar bons sentimentos Um poeta de talento Não escreve heresia Bom violeiro sempre mostra O que ele tem na bagagem Fica feliz quando o povo Entende a sua mensagem Mas nem todo ser humano Tem perfeita consciência Pra entender as sutilezas Que vai na sua ciência Mas a viola quando toca Lindas emoções provoca Pela parte que me toca Eu agradeço a providência É mulato e Cassiano E eu quero me dirigir a todos Vocês estão acompanhando nós Hoje a gente vai terminar o programa de hoje Diferente, não arrede do pé daí não Agradeço a vocês tudinho Fiquem com Deus até o próximo encontro Mas tem mais uma tiaginha Temos lá Lá no começo do programa Vocês falaram da importância De Zita Carreira e Carreirinho Então a gente nunca pode esquecer Quem deu uma de mão na hora mais precisada É, é muito importante É o Carreirinho que teve que ir embora Eu acho que tá ensinando o anjo cantar moda de viola lá em cima E aí, pra retribuir um tiquinho do ticão que eles fizeram por vocês A gente encerrar o programa de hoje Você gravando uma das cantigas que vocês na época prepararam pra receber isso em Brasília Primeiro que isso Composição do Carreirinho Ai amor, bora? Bração Zita Vamos lá A Zita tá firme aí no batente Tá chutando agora Esse baiãozinho é coisa do Carreirinho Um dia longe de ti É um ano de sofrimento Suspiro deste meu peito Sai ligeiro como o vento Não como e não bebo não Com suspiro me alimento Sei que não suporto a dor Ai amor Minha vida cancelou Com esse amor profundo Quando estou em seus braços Sinto não estar no mundo Eu passo horas inteiras Horas pra mim é segundo É um mara e flor Ai amor Seus braços é uma cadeia Dita do que o povo diz Em ser o seu prisioneiro Assim o destino quis Se me estorta fico triste Se me prende sou feliz Quero sentir seu calor Ai amor É um mara e flor É um mara e flor É um mara e flor Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário Sou ave de arribação Fui forjado nas campinas Os confins do meu sertão Navegante das gerais No lombo de algum pagão Eu só canto na torreza Coisas da minha nação Minha honra ninguém tira Quando me chamam caipira Agradeço a distinção Beija bem cidadão Pois é Se me chamam de caipira Fico até agradecido